Então gente, bora aí continuar a semana variada dos vídeos que vocês pediram e foram ganhando com mais likes e hoje pelo Death Note que tá aqui ó, vai ser o Hit do Ano, o Peso da Luta com um monte de gente, GR6 Explode, Pereira DJ, DJ Pedro, DJ W, DJ Murilo e o outro que não tem DJ, LT no Beat, então assim, bora ver de qual é que é, só que antes gente, só que antes né bora falar de coisa boa, bora falar da GB Sports que traz pra você camisas dos mais variados times das mais variadas ligas, uma qualidade fantástica gente, eu falo porque eu tenho as minhas camisas da GB Sports e comprovo que vale muito a pena e se você falar que veio por este que você fala terá 5%, desconta aqui no Instagram, ó, aqui na descrição tá o Instagram da GB Sports e o grupo do WhatsApp, tá? E se você é da Grande Belo Horizonte e tá precisando de assistência técnica no seu computador tem a Encom do Ramon, que até rima né? Aqui tá o WhatsApp dele, se você é da Grande Belo Horizonte e tá precisando de uma assistência técnica no seu computador cara, eu comprovo, bom, bonito e barato, bonito o serviço, não ele. Então gente, é isso, já falei demais, já fiz o jabá, bora rodar a vinheta e ver de qual é que é desse hit do ano aí. É isso aí gente, olha só, me sigam no Instagram aqui, tá? Vou deixar aqui, enquanto eu estou preparando para mudar a tela, que igual eu fiz agora, deixa eu ver, sumiu o negócio, sumiu, então bora ver de qual é que é desse peso da luta bem agora. Ah, o Explode é o canal. Olha o Jaden Smith. Nossa, qualidade foda, velho. É porque ele está preocupado com o hit do ano, quem que tá cantando? Quem é o DJ, quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano, é que o parceiro ali tá debendo, se não paga tá tirando, é o que ele está dizendo, mas o parça tem nem o que comer, pra querer ver. É o que cê se pergunta, né, filha da puta, porque não carregou nas costas o peso da labuta? Nunca teve uma irmã tirada de puta por usar roupa curta, entende truta? Esse é o peso da luta, esse é o peso da luta, é a, é a, é a. Filha da puta, dá risada enquanto o gueto chora, filha da puta chora enquanto o gueto dá risada. E se o Bela explode, conta forte, é festa na quebrada e pros amigos que é desfalque, ficou na memória. Acostumado com o gosto de uma vida maga, uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura. E pro governo que nasce o dia, ao contrário, atrasa, não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora. A gente perde sendo um alvo de opressão e raiva, a gente trampa pra cara em troca de esmola. A gente só ganha atenção quando é na tela do Datena no pau, cantando funk ou jogando bola. Vocês de graça pra favela, o branco de desgraça, cês é o câncer que destrói a fauna e afora. Vocês tão vendo é no Brasil pra chupar pago, tio Sam, agora os monens vão detendo, se foca com os dólar. O Trump é pau no c... o Bolsonaro é pau no c... nós é a maioria. Eu quero ver bater de frente, o Brasil tá de pé, os ídios tá com raiva e a favela tá formada. E é o elo na corrente, então vai feita. Passa, moleque. Avisa que é o funk. Avisa que é o funk. Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, que ia ajudar quem me desmereceu. Mas a vida passa, a gente vai ficando velho. Inteligência é ter paciência e saber perdoar. E... E eu ainda vejo o mundo melhor. Sem ter fome, ninguém na pior. Pé no pai, eu ainda vou ver a favela tirando uma onda. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca, não paga de biruta, se mosca nós te pega na curva. Pé no frio, ajuda quem tem que ajudar. Falsidade jamais, nosso bonde é raiz e é paz e progresso pra todos os demais. Que na banca soma, acende uma bomba. Vai pra luta que a luta há de prosperar. Brinda a alma, o sistema não vai aguentar. O menino tava no problema, inimigo, ódio, desculpa. O sistema, jogada mais rei do mundo. E pra mim já gerou mais um assunto. Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer. Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver. Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz. Acordar e ter motivo de sorrir. Ó Deus, conversa comigo um pouco. Confunde o sábio com os loucos. E dá uma chance de uma vida melhor. Pra aqueles que estão na pior. Com menos preconceito e mais filantropia. Com menos vaidade e mais sabedoria. Que o sentimento frio e a barriga vazia. Se transforma em mesa parta, quem sonha o dia. Correr lá no parque não dá viatura. Fica bem mais alto, não é ditadura. Agora cês podem vir me prender. Eu sei que dei motivo pra vocês. Eu tô traficando minhas letras. Tô municiado de papo é caneta. Prestes a sinal 57. Porque tomei de assalto TV, rádio e internet. Eu tô traficando minhas letras. Tô municiado de papo é caneta. Prestes a sinal 57. Porque tomei de assalto TV, rádio e internet. É o funk. Vindo um barraco de madeira, lama, pala, fita. Me recusei todo momento ser coadjuvante. Pra quem é fraco a vida é dura, eu sou o protagonista. Ignorei o pé, não baixei o meu semblante. O crime tentou seduzir, porém não conseguiu. Tomei em quadros abusivos por causa da cor. Meu pai me viu como um madrô, tomou dor e eu sumiu. E o fardo mais pesado, minha veia que carregou. Oxé na veira, robôzão e uns boot bonitão. E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão. É clave na dedeira, o pigente com o cifrão. E os coisão é que já foram pros cuzão. Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior. Mas ele não nos esqueceu. Vai voltar e a cobrança é sem dó. Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior. Mas ele não nos esqueceu. Vai voltar e a cobrança é sem dó. Eles falam que preto e dinheiro não combinava. Eu vou provar o contrário nas minhas palavras. O que o preto não combina é com a madrugada. Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada. O giroflex da sirene não me assusta em nada. Porque a loira tá no toque e é habilitada. Exemplo de superação inspira nos quebrada. A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada. A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada. Pra dar melhora pra coroa, pode puxar na capivara. Aqui não vai dar nada, pode puxar na capivara. Joga no peito a cobrança de ser favelado. De andar com o vidro baixo e eles vim parando. É que se pá, chegou a época dos PL safado. Prometer pra minha favela o hospital do ano. Joga na cara da madame, manda ela descer. Seu opinião que ele também foi ser trabalhador. É que se pá entregou currículo e o filho do boizão mandou ele meter macho. Só por ser pobre e favelado. Eu sou mais uma voz periférica da comunidade. Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad. Pra favela os popstar é o raridade. Pá, o neguinho do cacheto e o mestre do parque. Olha o tormento, é um tapa na cara. Pocas ideias, vergonha pra mídia. Tem que colocar fé pros favelado vencer. Povo peito no poder, cê entende minha brisa. Olha o tormento, é um tapa na cara. Pocas ideias, vergonha pra mídia. Tem que colocar fé pros favelado vencer. Povo preto no poder, cê entende minha brisa. Só imagina se nesse exato momento eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima. Ou então se eu tivesse pulando o seu muro roubando toda a sua joia rendendo sua família. E se na hora que você parasse o carro no farol era a brecha que o delinquente queria. E se eu deixasse de lado a pipi o serol, abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias. Lixo esse sistema que é feito de pilantra. Só de pensar no governo, ódio me dá tédio. Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta. E depois ele quer te vender o remédio. Imaginaram eu trocando tiro com a polícia. Imaginaram eu passando no plantão das seis. Sorte que o funk veio com tudo na minha vida. E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês. Imaginaram eu vendendo droga na lojinha. Imaginaram só que não foi dessa vez. À vez a favela o funk tá mudando vidas. E hoje o elenco lança hit pra vocês. Já não sei mais o que vai ser daqui pra frente. Se as coisas melhoram a intenção é piorar. O que vai ser daqui pra vocês? A época revolta é nóis que afunda. E muitas vezes nóis tem culpa nessa palhaçada. Não vem de volta, é você que aperta a una. E nada muda na culpa. O lita vem lá na quebrada. Cantei pra favela sorri, chorei pois nunca mudou nada. Lutei pro futuro fluir, pros que querem meu fim é só pular na bala. E fui lá no Vila Ed que a guerra começou. Vi minha mãe chorando e orando. Sei um dia meu Deus ilumina o bom menino. Se não eu vou ver meu filho lá na boca traficando. Sei que foi difícil, não tá fácil mãe. O sistema grana do trabalhador consome. Mas Deus ouviu minhas orações. Provou pra senhora ver que criou um filho homem. Tô na mão, não precisa esquentar a cabeça. Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel. Se pensou um dia no amor, esqueça. Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu. E todas as vezes. Que pensei um dia em fazer merda na vida. Quando era uma derrota. E todas as vezes. Cheirei cocaína de lembrar da coroinha. Uma louqueira até chora. Mais das vezes. A vida ensina um susto. É um pilantra que dá um tiro nas costas. E as vezes. Tem uns que aprende. Eu aprendi muito na vida. Quem sabe a MC estoura. Sou eu com o país de Lamborghini. Quem diria tudo que eu sempre quis. Minha mãe é da menina divina. E o barroco é uma casa chique. Hoje eu choro é de felicidade com certeza. Quem desmerecia no passado. Me humilhava. Hoje chora e vê que eu venci na vida. E que virei um favelado chique. O meu pé no chão vem da minha pobreza. Obrigado meu Deus. A favela venceu. Obrigado meu Deus. A favela venceu. Obrigado meu Deus. A favela venceu. Isso é hit do ano. Gratidão. Nossa falta 30 segundos. Não vou ficar tá. Vou assistir tudo. Porque se não assiste vocês ficam irritados. É porque ele está preocupado com o hit do ano. Quem que está cantando. Ah ele mesmo. Olha lá. MC Kevin. Olha só. Descanso e passo. Já foi né. Ó. Me sigam no Instagram se quiserem. Se não quiser não siga. Cara. Antes de eu falar aqui desse vídeo. Só fazer uma consideração aqui. Eu não sei da vida de ninguém desses caras que cantou. O único que eu conheci. Por causa do que aconteceu. Foi o final do MC Kevin. Que descansa em paz. Não sei o que esses caras fazem. Deixa de fazer. Então assim. Se tem alguma coisa desses caras que vocês não gostam. Gente. Não vem aqui me encher o saco. Eu estou fazendo o que vocês pediram. Tá. Porque as vezes reagem a uma música. A pessoa bota 10 mil ovos aqui nos comentários. Então você aproveita e bota esses ovos aí. Leva para sua casa e alimente sua família. Não enche o meu saco. Por exemplo. A história do MC Kevin aqui. Acho que todo mundo sabe né. E eu lembro que no vídeo do Lucas Inutilismo lá. Aquele vídeo maravilhoso. Lá de 2021. Uma música. Eu cheguei a fazer um comentário de funk. Me rendeu alguns dislikes. Gente. Se funk tivesse letra igual isso aqui. Eu não tinha falado o que eu falei. Alguns tem. Mas a maioria que vende. É uma coisa que cara. Infelizmente. É difícil de escutar. Só de ouvir. Já 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 me. Me causa uma repulsa. Porque você não me venha falar que é cultura do morro. Falar que você vai pegar uma mulher. Partir ela no meio. Bater na cara dela. Chamar ela de vagabunda. Os mesmos que estão lá. Arrastando o cu no chão. Igual cachorro quando acaba de cagar. Vem querer encher o saco de todo mundo. Às vezes porque você fala uma coisa. Não tem maldade nenhuma. A pessoa impeta tudo quanto é coisa que ela ouviu lá. Enquanto ela estava arrastando o tobo no chão. Naquilo que você falou. Não tem que ter. Nenhum nem outro. Mas se você quer dançar uma coisa. Que está ali vulgarizando. Tudo aquilo que você diz ser contra. Você não tem que ficar cagando regra para ninguém. É o famoso. Eu vou falar da sua vida. Mas você não fale da minha. Vai para o inferno. Tem que ser uma vida de mão dupla. Você não quer que fale do suave. Então não toma conta da vida de ninguém. Mas cara. Eu gostei. A única coisa que me incomodou. Foi aquele. Esse bate de tambor. Que ficou bem alto. Mas não tira o mérito da música. Foi uma música que falou contra. Tudo que está errado. Que bom. Falou principalmente contra o sistema. Contra político. Na hora que o cara falou. Sou contra isso. Sou contra o outro. Eu falei. Gente. Que ótimo. Porque você não tem que ser. Contra um. E a favor do outro. Cara. Na boa. Eu acho que assim. É. Questão de política. Sobretudo segundo turno de eleição. É como se você estivesse num filme pornô. Com dois caras bem dotados. E. Independente do lado que você vira. Um dos dois. Vai te fuder. E ainda tem gente que fala. Não. Eu vou fuder. Eu vou fuder com esse aqui. Porque o pinto dele é mais bonito. Se você gosta cara. Tudo bem. Mas só que ele não vai te excitar. Vai enfiar no seca. E vai te machucar. E se você reclamar. Enfia mais. É isso que as pessoas não entendem. E quer vir falar. Que a esperança. Tá na política. Que você tem que gostar da política. Cara. Eu não tenho que fazer nada. Eu faço se eu quiser. Eu não tenho que ficar aqui. Gostando. Do próximo safado. Vagabundo. Moleque. Marginal de colarinho branco. Que vai roubar. Não é possível. Que você tá vendo alguma coisa de bom. Na política. Porque não tem. Enquanto você tá custando. A comprar aí as coisas. Com cem reais. Você não compra nada. O vagabundo do Bananinha. Tá lá em Dubai. Com o pirralinho de estimação dele lá. O pinchezinho dele na culé. O pinchezinho largatão lá. O nenenzinho. Que nem trocou a fraude. Vai querer debater com os outros. Enchendo a porra do saco. Saber que essa merda é daqui de Belo Horizonte. Então assim. Ao mesmo tempo que você vê aí gente. Querem falar. Que fala pelo povo. Mas quer aumentar o estado cada vez mais. E a gente tá pagando cada vez mais. E não vê nada acontecer. Uma outra parte. Gente. Eu não vou lembrar o nome dos caras. Tá? Porque assim. Parecia que eles estavam cantando tudo. Igual aquele efeito. Que coloca na voz. É. Eu não sei qual que é o nome. Se é o Saltutu. Não sei qual que é o nome. Parecia que eles tinham. Tava um registro bem parecido. Assim. Todas as vozes. Quando o cara falou. Você queria que eu estivesse pulando o seu. O seu muro. Roubando sua joia. Não sei o que. Não sei o que lá. É uma coisa que eu também percebo. Quantas pessoas querem levar a vida honestamente. Aqui nessa merda. Desse país. Muitas. Muitas pessoas queriam de fato. Ter condição de trabalhar. E viver honestamente. Aí você vê uma pessoa que é o seguinte. Pô. Não tenho nada em casa. Não consigo arrumar emprego fichado. Mas eu tenho disposição. Ah. Vou comprar um isopor. Encher de gelo. Bebida. E vou sair empurrando. E vendendo. Qual que é o crime disso? Eu não vejo crime nenhum. Porque eu acho que assim. Pessoas tem sede. E se tem dinheiro. Compra algo pra matar a sede. Ou pra se refrescar. Ou pra sentir o gosto de uma boa bebida. Mas não. Pra máfia dos coletezinhos azul. Pelo menos aqui é assim. Não pode. Você tem que tomar a mercadoria da pessoa. Quebrar o isopor. Humilhar ela na frente de um monte de gente. Porque ela não pode trabalhar. Se ela não pedir a bênção do vagabundo. Que tá comandando a merda toda. Do chefão da máfia. Do rei do crime. E não é o Wilson Fiske. Porque se você assistir a sede demolidor. Pelo menos ele tinha uma ética. Ele tinha um porquê dele ser daquele jeito. Mas ainda assim o crime não compensa. Aqui é desse jeito. Aqui o crime compensa. A pessoa que quer trabalhar honestamente. Além de que ela tem que levar um monte de esporro. Sol na cabeça. Pagar caro em tudo. Ainda tem quem incomode e fala que não pode. E dá a impressão de que assim. A pessoa ao invés de ajudar um trabalhador autônomo. Que tá tentando ganhar a vida honestamente. Quer escorraçar ele. Pra no futuro. Ele na necessidade. Ir lá e pôr uma arma na cabeça da pessoa. E falar. Passa o que você tem. Ah Luciano. Você tá justificando o que bandido faz? É claro que não. Mas pensa. Se você quer trabalhar. O maldito do governo. O maldito do sistema. O maldito do estado. É a trindade da desgraça. Governo. Sistema. E estado. Se eles não deixam você levar a vida honestamente. Todo mundo tem um limite. E chega uma hora que você vai explodir. Você vai querer de fato fazer alguma coisa. Porque não dá pra você deixar a sua esposa com necessidade. Filhos passando fome. Por que não? Porque eles não querem né? Não deixam. Não. Você vai ter uma atitude desesperada. E aí vem falar questões de que. Ah a pessoa entrou porque quis. Será mesmo? Se o governo não metesse a cara com tudo. Se políticos preocupassem em dar. As três coisas que dizem que eles deviam dar. Que é saúde, segurança e educação. Pode ter certeza que algumas dessas coisas não aconteceriam. Mas não. Tem que meter. Até o talo de imposto. Pra eles se sustentarem. Esses caras aqui com a música deles. Que eu falo que. Tem o funk. Que é por exemplo. James Brown. O cool and the gang. Girl to wind and fire. E tem o funk. Que é isso que tem aqui no Brasil. Se funk. Se músicas assim fossem mais. Escutadas. Do que o que eu citei. No início dessa. Desse react. Que eu tô falando aqui agora. Eu acredito que não teria o preconceito que tem. Tem muita gente que gosta. Mas tem gente que não passa nem perto. Não quer nem ouvir. E eu sinceramente falo. Acho que se você não gosta. Você não é obrigado a escutar. As pessoas. Elas. Muitas das vezes. Já colocam o empecilho. Igual outros. Que às vezes. Não querem nem ouvir. O que você tem pra contra-argumentar. Porque. Escutar a opinião contrária. É nocivo pros ouvidos. Vai. Atrapalhar ele. De ouvir o som da própria voz. E eu acho que muitas das vezes. É isso que eles citaram ali. Da questão de. Enquanto eu choro. Tem gente rindo. Enquanto eles estão chorando. Eu tô rindo. É basicamente isso. É você primeiro. Não se guiar. Por cabeça de político. Porque ele tá ali. Só pelo interesse dele. É você não se guiar. Pelo influenciador. Que mora numa casa luxuosa. Que gasta o que quer. E o que não quer. Pra depois. Vem falar. O como você tem que viver sua vida. Sem que ele não sente. Um milésimo. Daquilo que você passa. O dia que algum desses riquinhos de merda. Falar assim. Gente. Eu vou viver. Seis meses. Ganhando salário mínimo. Eu quero ver. Se alguém tem coragem. De fazer uma merda dessa. Não tem. Porque é muito fácil. Você ficar aí. Digitando Twitter. Aí você vai ver lá. Tweet by iPhone. Você tá com o Samsung J5. Tá lá lendo. Nossa. Super concordo. Ai. Deixa eu retweetar. Você tem direito de gostar. Mas pô. Sério mesmo. Que você vai pedir bênção. Pra alguém. Que não sabe o que você tá passando. Não sabe o terça metade. Tá querendo te falar. Como é que você tem que pensar. Controlando sua mente. Achando que você é fraco o bastante. Pra não ter um pensamento próprio. Porque é isso que eles querem. Querem que a gente não pense. Querem que a gente fique o tempo todo. Pedindo bênção. E a bênção você tem que pedir de Deus. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Que eles falaram aqui. Teve até um rapaz. O que tava com um boné mais bonito. Virado pra frente. Sem a bã curvada. Ele falou. Pedir a bênção de Deus. Porque na hora que ele vir. O preço vai ser caro de pagar. Uma coisa assim. E cara. É isso mesmo. Será que sinceramente. Se você pegar uma bíblia. Essa parte aqui é pra quem acredita em Deus. Tá. Se você não acredita. Na hora que eu fizer assim no vídeo. Você volta pra essa parte. Será que se você pegar uma bíblia de estudo pentecostal. Independente da crença que você tiver. Se você acredita em Deus. Pega a bíblia de estudo pentecostal. Muitas das vezes ela traz uma interpretação. Que é feita abaixo dos versículos. Leia Apocalipse. E assimilando. Ou então se você já leu Apocalipse. Lê só a interpretação. Muitas das coisas que eu li. Estão aqui acontecendo. Será que ainda assim. A pessoa fala que. O mundo do jeito que tá. Não tem alguma coisa muito ruim. Presta acontecer. Pior do que já tá acontecendo. Será que se apegar com Deus. E pedir a ele força. É tão ruim desse. Como as pessoas falam. Eu realmente não entendo. O que mais as pessoas querem. Porque ridicularizá-lo. Tudo bem. Colocar ele. Humilhá-lo. Ofendê-lo. Tudo bem. Mas depois me pedir respeito. Não, espera aí. Você quer atacar aquilo que você não gosta. Mas quer que eu respeite aquilo que você pensa? Eu faço o que eu digo. Mas não faço o que eu faço? Até quando? Porque não querem que você pense por você mesmo. Quer que você fique calado. Aguente. Deixe baixo. Até que eles consigam mudar. O seu mindset. Por assim dizer. E você acaba fazendo o que eles querem. Aí ó. Ateus. Acabou aqui ó. Podem voltar aí pro vídeo. Mas eu acho interessante isso. Os caras até citaram a questão de terem dinheiro. Que antes eles tinham uma vida triste e tal. E cara. Que bom. Você conseguiu fazer isso com a música? Que ótimo. Se eles estão ajudando comunidades. Que maravilhoso. Mas. Eu fico assim. Às vezes preocupado. Se isso não tá. Se eles ajudam as comunidades. Mas. O que mais? Sabe? Acredito que não tenha. Nada mais. Eu tenho essa esperança. De que eles ajudam as comunidades ali. Alimento. Comida. Enfim. Isso é muito nobre. É difícil de ver. E é muito nobre. Que bom que fazem isso. E. Uma outra coisa que o rapaz falou. Que eu achei bem sábia. A parte dele falar. Que muitas das vezes. Os loucos. Confundem os sábios. Isso acontece o tempo todo. Você pode ter certeza. Que você. Dentro da sua simplicidade. Você pode confundir alguém. Que se diz intelectual. Porque muitas das vezes. A intelectualidade. Ela não vai vir só das páginas de um livro. Não vai vir só. De uma aulinha bonitinha. Numa sala. Devidamente climatizada. Às vezes. Na rua. Na sua dificuldade. Você vai tirar todo o aprendizado. Que nem todos os livros da biblioteca desse cara. Vão ensinar para ele. Porque a gente aqui no Brasil. A gente que sobrevive. Que mata nem um leão por dia não. Um leão você mata. É de jejum. Antes do café da manhã. A gente que mata uma savana inteira. Com tudo quanto é felino. Raivoso e carnívoro. Que você imaginar por dia. A gente tem muita sabedoria. O problema é que a gente não dá valor. A gente não pensa que isso que a gente passa. É um aprendizado para a vida inteira. Que é para quando você tiver uma situação boa. Você tenha discernimento. Para saber que aquilo que você está tendo de bom. É consequência do que você teve de mal. Não é porque um imbecil falou no Twitter. No Chernobyl lá. Que você vai seguir e falar que aquilo ali. Não. É a sua vida. Ela te deu os ensinamentos que você tem. E os que você terá. Porque você aprende até o último respiro de vida. Pode ter certeza. Eu acho que assim. A reação que essa música me trouxe foi essa. É de você ter pensamento próprio. É parar de seguir falsos ídolos. Parar de seguir falsos profetas. Parar de seguir falsos messias. E passar a ter um pouquinho mais de sabedoria. Nas horas em que todo mundo falar para você fazer uma coisa. Você ter o pensamento de falar. E se eu não quiser fazer. Está errado? Está errado por quê? E por quem? Pense em respeito. Beleza? Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham assistido. Tenham entendido. Tenham gostado. Eu espero que a mensagem que eu passei. Que possa ter sido proveitosa. Não vou ficar falando mais nada não. Comenta aí. Sei lá. Soro fisiológico. Que eu ainda estou. Lembra quando eu voltei. Caraca. Eu estava com tosse. Eu estou. Tendo que colocar a seringa assim. E lavar com soro fisiológico. Chegou até aqui. Comenta aí. Soro fisiológico. Para eu saber que você chegou. Se não quiser comentar também. É isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau gente. Fui.